E aí, pessoal, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, hein? Então, desculpa aí a demora, galera, por trazer o Fortbyte aí pra vocês de hoje, ou melhor, de ontem, né? Que é o Fortbyte 70, galera. Eu vou trazer pra vocês aqui agora, pra quem tiver alguma dúvida aí, ou quiser ver aqui com o Meu Mundos, né? O vídeo aí que vocês tanto amam. Mas é isso aí, galera. Obrigadão aí pela força que vocês estão me dando. Vou mostrar aí pra vocês como pegar esse Fortbyte 70, pra quem tiver alguma dúvida aí e tal. Então, sem mais delongas, quem não for inscrito, se inscreva. E não deixe de deixar aquele gostei maroto, hein, galera? E ainda hoje eu vou trazer pra vocês aí o vídeo aí do novo Fortbyte, que vai lançar agora no sábado, né? Então, não percam. E não percam esse vídeo também, que vai ficar bem legal, galera. Então, só vem comigo. E só vem, galera. Me acompanha. Vem com o Meu Mundos. Então, só vem, galera. Só vem, só vem. E vamos lá, então, pro 70. Que é acessado ao usar o rastro de fumaça vibrante e passar em queda livre pelos anéis sobre a praia da preguiça. Isso aí, galera. Então, vamos lá usar o rastro de fumaça vibrante. Que é bem fácil, galera, ó. É só vir aqui no vestiário e equipar esse rastro aqui, ó. É a queda. Nada mais é do que a queda, né? Que é a vibrante, o rastro vibrante. Esse negócio estiloso. Esse estiloso aí, galera. Então, sem mais delongas, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês onde a gente tem que cair pra passar pelos anéis e pegar o Fortbyte 70. Então, sem mais delongas, só vem comigo, galera. Só vem. Então, galera, aqui no nosso maravilhoso lobby, tinha um cara atirando na gente. Ei, carinha. Então, galera, a gente vai cair aqui, ó. Aqui na praia da preguiça. É sem muitas preocupações. É só cair naqueles anéis ali, ó. Vocês estão conseguindo ver? A gente tem que pegar e cair naquele anel. É sem muita... Sem muito suspense. Vamos cair lá naquele anel. Já tá logo na nossa frente. Vamos cair com estilo, com o nosso rastro estilante aí. Estiloso. Estilante. Tá estiloso. Vamos cair aqui nesses arcos. Nesses anéis. E vamos lá, galera. Vamos que vamos. Pegar o nosso Fortbyte 70. E quem tiver dúvida, galera, ó. Vê o vídeo aqui do Mil Mundos. Que a gente... Opa. Não, não, não. Vamos cair aqui com o nosso rastro. Aqui. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Ai, quase. Vai. Não, não, não. Aí. Aí. Ó o nosso Fortbyte 70, galera. Ó o nosso Fortbyte 70, galera. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Ah, é isso aí, galera. Ó, é só passar pelos arcos com aquela fumaça vibrante estiloso. E já era, galera. Já era mesmo. É só pegar, coletar ali e já era. Nem precisa apertar o quadrado ou o E, ou sabe? Só pegar, coletar e já era, galera. É isso mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado, galera. Foi um estilo. Foi estiloso. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele gostei maroto aí. E não esqueçam de se inscrever no canal aí pra dar aquela força. Vamos crescer juntos, galera. Vamos colocar uma meta. 150. 150 inscritos, galera. 150 inscritos. Vamos lá, vamos lá. 150 inscritos. Vamos chegar rapidão aí e bater essa meta de 150 inscritos. E é isso, galera. Não esqueçam de conferir a descrição aí que tem os canais parceiros. Os canais parceiros são bem legais também. E vocês podem deixar opiniões, sugestões de vídeos, de coisas que vocês queiram ver, galera. Só deixar aí nos comentários, falar que vocês querem ver, que eu vou trazer aí pra vocês, galera. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça que ainda hoje tem um vídeo aí do Mil Mundos, mostrando como vai pegar o Forte Bight de hoje, sabadão aí. E é isso, galera. Obrigado por tudo. Obrigado pela força que vocês estão dando. E é isso. Fiquem com Deus e espero vocês no próximo vídeo, hein? Até o próximo vídeo ainda hoje, hein, galera? Deixem as suas sugestões. Até lá, galera. Até!